Na noite de ontem, segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, o Jornal Nacional destacou que o consumo de carne vermelha aqui no Brasil tem caído ano a ano e a projeção para o consumo deste ano é a menor em 30 anos. Muita gente pode olhar isso, alguns veganos podem olhar e comemorar, pode ser um sinal de que as pessoas estão deixando de comer carne, mas infelizmente não é por conta disso. É claro que o veganismo vem crescendo bastante nos últimos 5, 10 anos principalmente, porém não é isso que está dando essa diferença nos números da balança do consumo de carne aqui no Brasil. Como explicou a reportagem do Jornal Nacional, isso vem acontecendo por conta de perda de poder de compra do brasileiro. Vamos assistir a reportagem junto aqui, eu vou comentando alguns pontos, mas resumidamente é isso, vamos lá. Neste ano, o consumo médio de carne bovina no Brasil deve ser o mais baixo em quase 3 décadas. A dona Maria, 77 anos, vive com uma aposentadoria de 1.200 reais. Não fosse a ajuda dos filhos, ela não teria dinheiro nem para os remédios. Com o poder de compra cada vez menor, as carnes sumiram do refrigerador. Nos últimos anos, o consumo de carne bovina despencou no país. Em 2018, cada brasileiro comeu, em média, 34 quilos de carne. No ano seguinte, o consumo médio foi de pouco mais de 30 quilos. Em 2020, foram 27 quilos. E no ano passado, a mesma quantidade. Para esse ano, a projeção é de uma queda de 10,6% em relação ao ano passado. A série histórica da Conar... Então deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Voltar para esse gráfico que eles fizeram. Para esse ano, a projeção é de uma queda de 10,6%. Tá, então veja que vem caindo vertiginosamente, digamos assim. Você vê que 2018 para cá, caiu praticamente, caiu mais de 10 quilos, na verdade. As pessoas, no geral, aqui no Brasil, comiam 34 quilos de carne. E hoje em dia estão comendo 24, quase 25. Caiu quase 10 quilos. Então, isso, em média, da população, é muito. Realmente é muito. Mas, curiosamente, ou não, as exportações de carne aqui do Brasil não diminuíram. Então, assim, este gráfico não representa necessariamente que menos bois foram mortos aqui no Brasil para consumo da carne. Na verdade, mais bois foram mortos, só que o consumo da carne não está sendo feito internamente aqui, e sim externamente. Porque com o dólar alto do jeito que está, compensa mais para o pecuarista ele vender essa carne para fora do Brasil. Então, é por isso que aqui o preço sobe. Então, essa conversa dos pecuaristas de que a pecuária alimenta o Brasil, não sei o quê. Cara, não. O objetivo da pecuária, como de quase toda empresa, é dinheiro. Então, se estão pagando melhor lá fora do Brasil, a população fica sem. Eles não estão nem aí, na verdade, não é ONG. Então, essa conversa de que é preciso a pecuária para alimentar o Brasil realmente não faz o menor sentido. Mas isso poderia acontecer com qualquer outro item também, feijão, arroz. Só que aqui a gente está analisando a questão da carne vermelha. E tem outro ponto também. Mesmo que essa carne não estivesse sendo exportada, vamos dizer que menos bois estivessem sendo mortos aqui no Brasil, de fato. O que não é verdade, como eu já acabei de dizer. Mas mesmo que fosse assim, não quer dizer que outros animais não estejam sendo mortos ainda mais. Então, à medida que a pessoa deixa de consumir carne bovina por conta do preço, não quer dizer que ela vai parar de comer carne. Antes fosse assim. Mas, na verdade, o que significa na prática mesmo, assim, quando a gente fala de população, né? Se você olhar para fora da janela aí e olhar para a população do Brasil mesmo, a gente está falando que essas pessoas vão acabar consumindo mais carne de frango, carne de porco ou ovo. Dificilmente a pessoa parte para fontes de proteína exclusivamente vegetais. Até na reportagem mostrou a dona Maria ali, coitada idosa ali, ela pegando só um pacote de mandioca no refrigerador ali. Mas aí é quando a pessoa realmente já não tem condições nem de comprar ovo. Não é por escolha. Infelizmente não é por escolha. Mas vamos acabar de ver reportagens e vão até falar dessa questão do consumo de aves e suínos. Certo, em relação ao ano passado. A série histórica da Conab começou a ser divulgada em 1996. O pico do consumo foi 16 anos atrás, quando o brasileiro, na média, consumiu mais de 42 quilos de carne bovina. O problema é que todo mundo quer consumir um pouco mais de carne vermelha. Então a tendência global, não só no Brasil, mas é de que a gente tenha um maior consumo de carne de frango, de carne suína, de peixe, em detrimento da grande quantidade de carne vermelha. A Fundação Getúlio Vargas tem uma outra explicação para o sumiço das carnes no prato do brasileiro. Um levantamento da FGV mostra que a inflação acumulada aqui no país de 2018 até julho desse ano foi de 28%. Já a inflação da carne bovina, no mesmo período, chegou a 78%. A inflação nos cortes das aves, 71%. E a carne suína ficou 48% mais cara, segundo o levantamento. E tudo que sobe acima da inflação média, o consumidor corta, diminui a sua demanda. E por conta disso, o volume de carne consumido pelas famílias vem caindo ao longo dos últimos anos. A carne suína mais barata que a do boi deve ganhar espaço na mesa do brasileiro. O frango, que teve forte aumento no consumo ano passado, em 2022, tem projeção de queda para atrair clientes. Então veja que é o que eu disse realmente, eu já tinha visto a reportagem, mas isso não é só este ano que está acontecendo, isso já vem acontecendo, ano a ano tem reportagem falando que aqui no Brasil tem consumido, se tem consumido menos carne bovina e a gente sabe que infelizmente não é por conta de consciência. Eu disse no começo e repito, o veganismo está crescendo, muitas pessoas estão acordando para essa questão da proteína, que não precisa ser animal, que é mais saudável ser uma proteína vegetal inclusive. Mas em termos de população, ainda não é isso que está fazendo a grande diferença. De qualquer maneira, eu não quero ser apenas pessimista aqui, então a gente pode também pensar que eventualmente as famílias que estão deixando de comer essa carne bovina experimentem carnes vegetais que imitem carne bovina. Cada vez mais o preço vem se equiparando, não porque as carnes vegetais estão ficando mais baratas ou algo assim, mas sim porque a carne bovina está crescendo muito o preço, está aumentando muito o preço. Então à medida que isso acontece, a carne vegetal, aquela que imita realmente a carne bovina e tal, os hambúrgueres do futuro e tudo mais aí, eles vão ficando, o preço por quilo vai ficando muito parecido com o preço da carne animal. Então isso realmente pode fazer com que mais famílias optem por esse tipo de alimento, pelo menos algumas vezes por semana. Mas eu acho que realmente não é isso que está fazendo a diferença, não é sobre isso que está falando a reportagem, mas é um ponto positivo que a gente pode enxergar dentro dessa perda de consumo, perda de poder de consumo, na verdade, do povo brasileiro ao longo dos anos, que é uma coisa ruim, mas sempre tem algum ponto positivo que dá para enxergar. Vamos só finalizar aqui a matéria? clientes açougues em Goiânia estão com uma novidade, é o chamado kit carne. Carnes com valor mais alto e carnes com valor mais baixo, que no final das contas ali dá um valor muito bacana, né? A Jane está levando para casa um kit com oito bandejinhas, quatro quilos no total, oitenta e quatro reais. O que eu gosto dele é o valor em primeiro lugar, né? Então é isso, essa foi a reportagem, se você quiser compartilhar só a reportagem, eu vou deixar o link direto aqui do site do Jornal Nacional na descrição, ou você compartilha esse vídeo aqui com o meu ponto de vista também, que inclusive vai ajudar bastante o canal. E o que pode ajudar bastante o canal também é você comentar alguma coisa, né? Se você tem alguma coisa para comentar do que você viu aqui, se você acha que não, se acha que é outra coisa que está fazendo o brasileiro comer menos carne, então você comenta aí, e se não tiver nada para comentar, comenta, deixa eu ver... JN, para ser curto, para você não precisar digitar muito, mas ainda assim ajudar aqui o canal, se você tem vontade de ajudar aqui o canal, e o seu like é sempre muito bem-vindo, né? Infelizmente o YouTube tem essa mecânica, vocês sabem, de entregar mais apenas os conteúdos que tem o like e tal, então enfim. Então se você puder fazer isso, me ajuda bastante, tá bom? Eu volto em breve, um grande abraço, inscreva-se aqui no canal também, caso você não seja inscrito ainda, confere aí se você está inscrito, e eu volto em breve, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus